No episódio de hoje vamos falar de alergias, amendoins, amoras, ovos, como deixar as crianças serem crianças e ainda ficarem seguras. Filhos são moles e não há nada de estressante. E qualquer mãe que não concorde é só incompetente. Com sua licença, sem ofensa, mas eu vou mostrar o que é saber cuidar. Eu só preciso me preparar, não vai demorar, quero ver a fama chegar. Cada passo, vou criar receitas, vou criar possibilidades, vou criar e até seus filhos eu vou criar. Porque é instintivo e é natural, minha eficiência não tem igual, sua maternidade é meu grande plano. Eu sou a mãe do ano! Mãe do ano! Mãe do ano! Mãe do ano! Tome um lanche! Você está ouvindo o Hora do Ser Mãe. Estamos honrados de estar aqui com a supermãe Rebeca Bante no nosso podcast. Rebeca, você é uma das mães mais incríveis que eu já vi, apesar de não ter nenhum filho e ter sido babá por menos de uma hora. Como você consegue? Bom, primeiro eu queria dizer a honra que você tem de me receber no seu podcast. Sinceramente, eu acho que eu sei ser mãe instintivamente e é isso que me separa das outras mães. Concordo. As outras são um fracasso. São. Leve um agasalho, tome mais cuidado e na sua lição não quero nada errar. Se ficar com fome em um minutinho, uma refeição completa é bolinho. Como um pedacinho de bolo? Diversão! A gente vai criar um ritmo. A gente vai criar personagens. A gente vai criar seus filhos. A gente também vai criar. Porque é muito fácil, eu tô arrasando. Até na internet você tá bombando. Então conta agora qual seu plano. Qual será mãe do ano? Mãe do ano, mãe do ano, mãe do ano, mãe do ano.